em qualquer eh situação normal de jogo, né? A gente fala que voltar com um ponto contra o Corinthians é um grande resultado. Agora, da maneira com que foi ontem, o Atlético com dez jogadores e podendo inclusive vencer o Corinthians, porque eu acho que o Atlético controlou o jogo, teve o jogo sob controle, se o juiz não tivesse feito o que fez, a gente fica com a impressão de que o Atlético poderia voltar com três pontos, mas foi uma boa estreia, dentro até do cenário, né? Eu estava lá ontem, né? No Itaquerão, a torcida do Corinthians, quarenta e cinco mil pessoas, uma pressão muito grande, a torcida do Corinthians, uma torcida fanática que empurra o time, a do Atlético fez sua parte, tinha dois mil atleticanos lá, mas eu acho que o principal erro do juiz foi a maneira com que ele conduziu o jogo. Com onze segundos de jogo, ele dá o cartão pro batalha, foi uma falta pra cartão, mas eu acho que na experiência dos árbitros, ele chega ali no primeiro lance e fala, ô, peraí, vamos pegar leve, foi a primeira, acabou, não deu nenhuma advertência, nem conversou, já chegou e deu o cartão e aí ele se comprometeu, porque ele começou a lidar no jogo pra poder controlar o jogo com cartões, ele deu treze cartões, oito pro Corinthians, cinco pro Atlético e um vermelho pro batalha, a expulsão do batalha aí no final do primeiro tempo foi primordial, né? Porque você enfrentar um Corinthians com jogador a menos, não é fácil, o jogo já é difícil de qualquer maneira, mas eu gostei da postura do Atlético, eu acho que o Milito conseguiu colocar um time no segundo tempo que não sofreu tanta pressão do Corinthians, pelo contrário, o Atlético teve uma chance com o Scarpa no final, que ele poderia ter feito o gol de falta, né? Ficou ali, o orgulho que o Milito disse na coletiva que ele teve do time pela garra, pela entrega, eu acho que foi o orgulho que a torcida do Atlético teve.